Fala com a gente, qual é? Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês uma polêmica que tá rolando agora, que assome, assediou o Hyunjin do Stray Kids. Cara, foi ontem que eu tava no Twitter de noite e eu fiquei vendo isso em todo lugar, que assome, assediou o Hyunjin, cancele, assome. Aí eu fiquei, velho, vamos dar uma pesquisada nisso aí, pra entender o que tá acontecendo e a gente vai contar isso pra vocês. É um vídeo bem rápido, assim, só pra gente explicar essa polêmica e dizer ao final do vídeo a nossa opinião quanto a essas coisas e as imagens que a gente viu e a gente analisou e tal. Então, gente, vamos começar do começo. Como vocês devem saber, é muito comum idols participarem dos programas como Ink Gaio, aqueles programas que fazem comebacks, Music Bank, MC Core, como MCs, não é mesmo? E eles são meio como se fossem os hosts do programa. Eles apresentam os artistas que estão lá pra fazer seus comebacks, seus debuts. E quase todos os artistas do K-pop já fizeram isso, alguns em um único programa, alguns em temporadas inteiras, como a Jisoo do Blackpink, o Doyan do NCT e o Jin Young do GOT7, que ficaram por quase um ano inteiro sendo MCs. E foi uma das line-ups mais famosas dessa coisa desse lance de MCs, porque eles entrevistam as pessoas, eles fazem stages especiais, principalmente que os três anos da Big Three, então era muito legal isso. Então, todos os copos estão gostando de saber que os idols fazem isso direto. Sempre, direto. E dessa vez, quem tá atuando como MC do Music Core, do programa Music Core, onde tem os comebacks eventuais de todos os idols à noite, é o Hyunjin do Stray Kids. E nessa última semana agora, no comecinho da semana, ele tava lá atuando de MC, ele tava entrevistando, assim, nessa coisa do pre-stage, assim, quando as pessoas tão meio que na parte das entrevistas, antes de entrar mesmo pra fazer o comeback, a apresentação. Ele tava entrevistando a Chunga, que teve um comeback recentemente, que foi fire, babadeira, tá todo mundo sabendo. E ele tava lá, e não era só ele, ele tava com mais outros dois MCs, que era a Mina, que é a Esa Eoi também, que foi bandmate da Chunga, amiga da Chunga de banda, né? E o Chani do SF9. Então, tavam os três lá naquele momento de descontração, a Chunga fazendo aqueles dance moves da dança dela e tudo mais, até que chega a Somi por detrás da Chunga e começa a fazer uma brincadeira também, porque a Somi também tá fazendo promoções do seu single novo, que, by the way, a gente já reagiu a ele aqui no canal, a gente vai deixar linkado, foi babadeiríssimo também. Então, teve essa cena e tal. O problema foi o que aconteceu, e a gente vai analisar a cena pra vocês aqui agora, pra vocês entenderem mais ou menos o que a galera do Twitter tá questionando, quais são os levantamentos que estão sendo feitos, de acordo com as imagens que foram mostradas no programa. Enquanto a Chunga estava dançando alguns passos de sua nova música, a Somi chega por trás dela. Afinal, ela também é ex-AEoi e estava no mesmo estúdio que duas de suas ex-membros e amigas. Assim que Chunga percebe a brincadeira, as duas já caem na risada e começam a dançar juntas. Até aí tudo bem, mas o que tem deixado os fãs intrigados é que assim que a Somi começa a gesticular, pelo ângulo da câmera nos é passada a impressão de que ela talvez tenha passado a mão no traseiro de Hyunjin. Ainda mais porque ele tem uma reação de se afastar um pouco daquela zona onde a Somi e a Chunga se encontram, e não permanecer mais tão próximo. Bom, agora que a gente analisou a cena, deu pra entender de onde que surgiu o rebuliço? Foi um rebuliço no Twitter, até mesmo agora que a gente tá nessa cultura de cancelamento de pessoas, o tanto de comentário de hate, a Somi é uma molestadora, ela é, cancela essa menina, ela é trash, por isso que ela tá na YG, tipo, por isso que ela saiu da JYP, que ela molestava os meninos, Mano! Cara, pera, vamos recapitular. Coreia, vamos recapitular uma coisa. A Somi já passou por um escândalo parecido com esse, só que ela estava no lugar do Hyunjin como vítima. A gente vai explicar. Ela também já foi, ela também já atuou como MC, da mesma forma que Hyunjin tá atuando agora. E o co-host dela dessa temporada que ela atuava como MC, era o Somi, conhecido como Shin, do Upchance, do grupo Upchance, que, by the way, tá dentro do Produce X, mas não é um dos favoritos, um dos cotados pra debutar. A gente tem feito recap semanal desse programa também. E eles estavam lá, eles tinham uma amizade muito legal, assim como, tipo, a de Su, o do Young e o de Niang, eles estavam atuando ali numa temporada bem mais longa que só um ou dois programas. E caiu um vídeo na internet do Soco, junto com a Somi, gravando um vídeo pra alguma chamada pra rede social, assim, mas acho que deve falar alguma coisa do programa. E ele, na hora que ele vai gesticular, ele meio que, tipo assim, passa a mão próximo do colo da Somi, que é da região do seio da Somi. E isso foi o bastante pra galera cair matando em cima dele. Ele recebeu também uma chuva de hate. Gente, ele ficou praticamente um ano sem promover dentro do Uptension, tanto que isso repercutiu tão negativamente na carreira dele, que quando ele foi, entrou de novo agora no Produce X, na oportunidade de, quem sabe, redebutar dentro de outro grupo e tal, e ele virou um dos favoritos. E ele foi muito bem numa apresentação semanas passadas, ele começou a chorar no palco, e quando o Ido perguntou pra ele o que tinha acontecido, é que ele falou, eu já passei por tanta coisa ruim dentro dessa indústria, que eu achei que eu nunca fosse ser feliz de novo, e esse programa tá trazendo de novo pra mim, essa alegria de ser cantor, de ser entretenido, de ser idol. E isso tudo foi muito triste, porque não passou de um mal entendido, gente. Inclusive, a Some defendeu o menino, mas isso não foi. Gente, você já viu que a Some, uma menina que demorou tanto tempo pra debutar assim, que viu as implicações dessa polêmica em um amigo dela, iria fazer a mesma coisa, iria assediar alguém, principalmente uma pessoa tão famosa quanto o Hyunjin, em rede nacional, pra todo mundo ver ali ao vivo, é sério? Vocês acham mesmo que ela ia fazer isso? Qual que seria a lógica? Gente, nem se ela fosse a pior pessoa do mundo, e ela fosse realmente uma assediadora, molestadora, cara. Ela ia pensar 30 mil vezes antes de fazer isso, e eu falava, olha, não vou fazer isso aqui, porque é rede nacional, eu sei o país que eu vivo. Exatamente, eu vou fazer isso na calada, igual os homens velhos de Hollywood fazem, eu não vou fazer isso pra frente de todo mundo, que nem os homens velhos de Hollywood fazem. Exato. Cara, isso com certeza foi o ângulo da câmera, galera, acorda pra cuspir. Gente, pelo amor de Deus, um ângulo de uma câmera faz você ver muita coisa errada. Claramente o que aconteceu ali, não foi onde a gente, ai meu Deus, uma menina passou a mão na minha bunda, não, foi tipo ele, cara, deixa eu dar espaço aqui, que a gente tá muito próximo. Eu acho que foi muito mais uma consideração dele, com as meninas, do que ela me pegando no traseiro dele. Porque as meninas estavam ali dançando, se divertindo entre amigos, então ele deu espaço pra elas poderem continuar, fazendo o que elas estavam fazendo. Só que tipo, esses 10 segundos de clipe, que já ficou rodando a internet, tipo, fora de contexto, já é o bastante pra acabar com a carreira de alguém, sabe? Não façam isso. Se você ver essas pessoas falando, retweetando essas coisas, não deem pro escorso, por favor. Cara, eu conheço, gente, vamos acabar com esse hate, com essa cultura de cancelamento. De cancelamento. Nossa, isso aqui é só culture, por favor. Essa cultura do cancelamento tá acabando com a vida de muita gente. Real. E, cara, a sua homie não merece ser cancelada por um mal entendido. Por uma coisa que ela não fez, e nenhum dia também merece ficar numa coisa, como se ele fosse vítima de uma situação que realmente pessoas passam por isso, sendo que não aconteceu nada com ele. Exato. Cara, é desconfortável pra todas as partes, por favor. Então só... Não compartilhe. Se você ver alguém falando alguma coisa, já dá um end na pessoa. Essa é a nossa... Você fala assim, ó, isso foi um mal entendido, não foi assim que aconteceu, explica pra ela o que aconteceu. E aí, panfleta esse vídeo pra galera entender. Coloca esse vídeo nos comentários do tweet, e aí você explica pra pessoa que não foi bem isso que aconteceu. Exatamente. Então, boa, gente. Espero que a gente tenha resolvido pra vocês essa confusão, tirado um pouco dessa confusão da mente de vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, tipo, polêmica, que a gente explica, manda pra nós. A gente sempre vai explicar as tretas aqui pra vocês. Panfleta esse vídeo pra quem estiver dando hate, que não assume lá. Por favor, que ela não merece hate. E é isso, gente. A gente ama vocês. Um beijo. Adiós.